Por alguém que só me usou E eu pensando que era bom Mas é razão que ia acontecer Ou mal, cabezão, que eu tô desviado Ou na tua picada do teu recolado Minha luz de safado Deixa de cama Que eu tenho, que eu tenho Pra cá na minha casa eu vou te dar o chá meitado Pra cá na minha casa eu vou te dar o chá meitado Toma, toma, dá pro papo Toma, 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 dá pro papo Deixa de cama na minha casa eu vou te dar o chá meitado Deixa de cama na minha casa eu vou te dar o chá meitado O nosso irmão fizeram paixões É nação de regaça Vai perder Vai ter a torcida do Flamengo A torcida do Flamengo Levanta a mão aí Ah, meu coração se apaixonou Por aquele que sofreu E eu pensando em pé Mas era só que iria com essa mão Brula com mozão Na minha casa eu vou te dar o seuway ional Tô Uzão Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma